O balanço foi super positivo porque nós estivemos lá durante todo esse período pouquíssimas ocorrências, foram quatro ocorrências, por exemplo, de furto de celular que ocorreram dentro do circuito, uma tentativa de roubo de veículo que aconteceu do lado de fora, então os números são bastante baixos porque o público foi muito grande, dentre todas as estatísticas comparadas com anos anteriores, com outros eventos do mesmo porte, a gente pode afirmar com certeza que os números são muito baixos e que isso revela que é uma festa que está transcorrendo com toda tranquilidade. Estamos também atentos aos outros locais de eventos, o Piqui, Juca Rosa, como também os fatos que não têm relação direta com o evento, estamos aí irmanados com as demais forças de segurança pública e eu tenho certeza que essa segunda etapa que começa amanhã, quarta-feira, vai ser da mesma forma também, com muita paz e tranquilidade. Claro que a gente viu alguns vídeos circularem relacionados a brigas que ocorreram fora do evento, do circuito, mas isso é natural que aconteça, a gente vê festas tão grandes como festas de Carnaval de Salvador, então podem ir se divertir tranquilamente e a segurança está por nossa conta e a gente com certeza vai continuar essa segunda etapa com todo o sucesso possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.